A GANETA GANETA E aí NÃO E aí E aí É aqui mesmo É aqui Dentro Dentro No tamanho Tem nada O pior que está de case em si aqui Ah, não acredito, você também está aqui? Você também tem Okohama, tio? Ei, bro! Tu não me diminuí não? Estou colando pelo lugar mais quente da cidade? Tachilocum, é você? Yagami? É você? Bem, isso é uma surpresa, Tachilocum Acostumava ficar com a família Matsugane quando o coletor estava na cidade Ele também era associado pela camava o Rei da Moda Suas roupas desviam isso Tive que estar aqui emprestar as roupas dele para a investigação Depois de... Ter... Hum... Nocauteado ele Nós acabamos fazendo as pazes Depois de tudo que nós fizemos, até lutamos juntos Essa é a última sobre-história do... Duas peças Doar de mente um Oh não é! O que faze você até ir disso? É, algum trabalho de cetim... E você? Ah... Vocês estão fazendo alguma coisa? Eu acho que não é uma vergonha nisso, desde que vocês terem ouvido. Quem disse que eu estou... Scrapping by? Acho que é vagabundiana, né? Acho que pode ser isso. Vou tentar vagabundiana por aí. Estabelei muito duro para conseguir esse trabalho, vendo mais... Isso não é uma tampa qualquer. Agora eu sou um produtor de eventos. Ele planeja um monte de coisas. Concertos, festas, deu nome. Isso é algo realmente demais, né? Você pare de apostar. Mas de verdade. Estou fazendo algo legítimo. Eu estou chutando os traseiros por aí como entertainer. Como muito entretenimento. Você deveria dar uma olhada no meu novo evento aí, Jim. Sua grande abertura do Paradise VR. Ah, o Paradise VR! Você realmente fez grande caminho. O que é sobre essa grande abertura aí? Você se lembra do Paradise VR, certo? Sim. Arcade virtual de Kamurocho que coloca você no jogo. Sim. Você coloca um headset e um tipo de videogame. Eu já fiz isso. Ah, está por dentro. Então, nós expandimos isso até Edinson, recentemente. De graça no meu gene criativo, nós tivemos uma grande abertura de gameplay. Ao invés de deixar você correr sozinho, nós colocamos rivais de inteligência artificiais para você. Legal. Então, você deveria adicionar uma certa competição. Elemento competitivo. Exatamente. Agora, dá uma olhada. Quer ver aquele prédio? Paradise VR é no... No sótão. Não, no... No porão. Então, eu vou pegar você a primeira rodada por conta da casa. Certo? É de graça. Então, talvez eu deva dar uma olhada. Eu te vejo lá. Desloqueou o Padás VR. Sim. Tem que ir para alguém mais baixo. Deu uma bela atualizada, hein? É o Pad inteiro agora. Apesar daqueles cartões de novo, não é? Bem-vindo ao Padás VR. Eu sou Naiso Daiso. E eu vou ser o que você não está hoje, hein? Eu não reconheço você da... Da de Tomorosho. Acho que ele está no personagem. Um personagem? Ahn... Meu nome na verdade é Naiso Daiso. Ou pelo menos você lembrou de mim. Não sei se você tinha uma certa audiência. Legal, legal de você saber que é o nome de uma... Uma garota chamada Naiso Daiso. Que é um belo dado. Vamos dizer que é muitas... Que eu ganhei muitos pontos durante a entrevista de emprego. Não sei a minha... Não sei a minha, mas você vai ter que jogar? Sim. E lembre... Eu tenho que competir contra os Rivies agora, certo? Sim. E eu vou poder ir buscar os últimos... Os últimos programas de CGI. Até Naiso Tchã... Teria alguns personagens. Só que avisando... Minhas criações não são tão nice como eu sou. Vai ter a aplicação... Como é a primeira vez que estou jogando... Então no VR vai ter as primeiras aplicações, né? Mas... Ainda que há muito jogo de tabuleiro virtual, né? Queugal! O que é esse curso? Existe um copo, no... Se você é um novato! Eita! O que é isso aí, digo. O que é isso aí? Oh... Ah... o jogo de DICE e SILB Nascida e criada em Hiroshima vira o mesmo mascote, que sou eu vamos aprender as regras, algumas regras básicas que tem que saber primeiro você vai começar rolando o dado com o X, então vai pular ele com o X e o mais importante, você tem que fazer isso antes do seu rival ah, agora vai ser o rival que faz junto comigo, então tem que chegar um objetivo antes dele ainda se seu rival rolar o dado e tiver mais espaço que você então o jogo vai acabar para você assim que seu rival chegar ao objetivo então tenha isso em mente, hein, meu filho então vamos tentar a primeira vez e vamos rolar ah, ele não rola junto comigo não, vamos cada vez por turno comecei mal, só 3 vamos fazer isso, ó vou pedir um livro, né seu espaço de presente ó, no canto direito e esquerdo que ali tem um mapa que nós não temos que seguir, tem um lapinho ali, ó vamos fazer isso, ó pode colocar alguns equipamentos especiais esses locais bom trabalho não sei papel, muito inútil agora é vez inimigo vai te dar uma vez vai te dar uma vez eu vou passar, ó vai passar um quadrado na minha frente pegou quatro luta esse é um o rival que caiu no espaço de evento vamos ver qual que é luta, tem que vencer a luta, obviamente vai ter um pé pago ele conseguiu agora foi eu pode chegar no quadrado tem que chegar no objetivo antes do rival usar skill duas vezes tem que chegar no objetivo menos de 15 turno não tomar dano também difícil encontrar o king coronian e não falhar no espaço de vento legal 4 evento parkour esse é um espaço parkour você vai ter uma recompensa assim que você consegue bater na parede e caindo nesse teste você vai ver como você consegue subir uma parede o nível da recompensa o nível da recompensa varia baseado no tempo que você conseguiu certo tem que ficar de olho na barra de e continuar subindo e aí e aí e aí e aí e aí Ah, que saco! O verde enche a barra. Vai a tempo. A deus. Certo! Deu tempo. 10. O objetivo não se cumpriu. Ah, não. Ah, acho que em caso eu tenho que subir o máximo para conseguir. Agora eu tenho que subir o ponto para subir o máximo para conseguir. Agora eu tenho que subir o ponto para subir, não sei o que vai ficar ainda. Um só. Supa essa manga. Ele também pegou um janty parkour. Devo botando o céu, nada mal. Eu consigo apertar um pré-pago, olha. Entra melhor aqui, ó. 22 passos pra compreender o objetivo ainda. 5. Olha, foi bom, hein? É o Kurnia. Tem que passar ele. Ele vai roubar os itens. O vagante solitário do Indiente Virtual. O Kurnia é um ladrão digital que fica de unidade do jogador. Se tiver alguém que tiver contato com ele, todos os itens vão ser tomados. Depois de ter o deserrubado, ele vai pra outro espaço e tem que encontrar ele. Se eu conseguir encontrar ele e vencer, eu consigo pegar o meu item de volta. Eu vou janty adirar também. Isso é fácil, de abrir o copo. Eu preciso usar minha técnica, hein. Só três, ó. A gente tá perdendo. Outra batalha. Eu consigo perder um pé pago. A gente tá com mais dinheiro aqui, ó. Um só, pô. Um batalha. Tem que derrotar ele pra conseguir o item. Algumas batalhas tem o... Armas, algo assim, mas é só derrotar de tempo. Um batalha. Um batalha. Um batalha. Um batalha. Ah, lenço de papel. Faz sério? Pô, o cara ganha um cartão de três, eu ganhei lenço de papel. Vamos lá! E vai ganhar um presente Só dois É um glorioso King Coronian Passaria significa que você vai dobrar os espaços O rei dos Coronians É um personagem bônus que aparece tanto no meio quanto nos cursos médios quanto no curso longos Entre em contato com ele para ativar o modo Coronian Ativando o modo Coronian também recupera sua saúde ao máximo Em relações raras, inimigos dourados vão aparecer dentro da batalha Derrote ele para que o Coronian vá spawnar em outro lugar no tabuleiro Tem que contra ele, tem que ir atrás dele Se você conseguir um Dragon contra o Coronian Deu o modo Coronian é o número de espaços que você pode movimentar e serão celebrados Batalha de Drone? Ah não, Batalha de Drone é um saco hein Eu vou caí do Dr2 para tirar com o Drone Dao o saco pra Drone É um saco a Claudron É um saco a Pradron Vai ter que levantar todas? É um saco a Pradron Vai ter que levantar todas? Vai ter que levantar todas? Quanto? Quanto? Já tem todos? Muito bom Não vou concentrar 5 pin de perna não Quanto batalha para ele Conseguiu outro cartão? Conseguiu um item ruim, mais ou menos agora Agora dá para dar skill Isso é isso Eu posso aumentar mais 2 espacios Você tem 6 aqui 4, você tem 6 Vou aumentar 12 espacios Magnífico King Coro O que significa? O que significa? Você pode ganhar? Hum, eu tenho que ir para onde mesmo? Amarelo Vamos, vamos! Vamos! O que é que eu tenho que ficar? Ah, legal. Coloquei o eventual dobro quando encontrou aquele. Nossa, eu fui pelo caminho mais longo, que burro. Ele também usou mais fio. Fui pelo caminho mais longo, ó. Se eu fosse pelo caminho de lá, ia ser só um espaço. Foi cinco, ó. Ele foi pelo caminho mais curto, ó. E pode ganhar de mim agora. Agora! Ah, pelo menos ainda estou no modo... Modo porioninha lá. Vou aumentar mais espaço. Batalha! Bom, agora, vai. Ah, foi. Agora, vou passar a barreira. Mas, para a barreira. É... É a... É a... É a... É... Foi fácil. Pô, lenço de papel? Fala sério, gente. Lenço de papel? Pô, já tem um monte disso. Ah, ele tem que pegar, ele tem que testar, mas não pode ganhar. Vamos aumentar espaço a mais ainda pra ajudar. Vai chegar no meio do caminho ali. Nossa, eu consegui perder no modo treino, hein? Nossa, ele já não passou. Um evento. É de troca, de costa esse. Eu quero usar skill, eu quero usar skill. Aumentar dois espaços a mais. Vamos lá. Aumentar 7. É isso. Boa. 14 espaços. Ah, já era. Vou ganhar. Onde? 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 Seguir novas técnicas para o próximo jogo. Então, como foi? Na verdade, acho bem divertido. Certo, o conceito de dar esse curto para o próximo nível. Mas se você não notou, vai estar um pouco meio vazio. Por que será? Para falar a verdade, acho que os rivais do jogo podem estar fazendo algum trabalho. Eles meio que são sem inspiração, sabia? Um jogo precisa de personagens que sejam bem morrodão. Um que você não vai esquecer. Mesmo depois que o outro tem acabado. Eu acho que eu entendo. Mas é claro que você entende. Hum... Então eu sei que eu tenho que fazer alguma coisa. A hora de testemunhar meu... É a hora de você testemunhar as técnicas de produtor louco que eu tenho em ação. Espere para ver mais outro deles para saber o que você passar por aqui. Você sabe o que eu vou fazer aí, certo? Então, até mais tarde. Eu acho que vai ter mais uma aqui assim mesmo, hein? Mas vai ter que voltar depois aqui. Aí depois eu vou ter que voltar aqui. Para fazer mais um side case aqui. A hora que eu vou tirar e só 만들 stras boas. Vamos lá para o próximo tipo de 신기い deitch. É uma olhora que eu soube, né? Eu vouancheir com uma imagem, mas... COhelpida deน torta aqui! Adoaia Moscú? Transcrição e Legendas Pedro Negri